Uma boa fase, boa condição Talvez fosse um cara que eu traria Porque eu acho que ele tem um perfil de Mas ele bateu os 33 Mas ele tem um perfil de liderança Eu sabe que dentro disso Desculpa, eu já te passo a palavra de volta E trazer um goleiro Eu não tenho um específico, mas trazer um goleiro para os guris Tem um jogador Mais como mentor que como titular Tem um jogador que eu gostaria de ver com a camisa do Grêmio Que eu faria um projeto de final de carreira Que é o Diego Diego do Flamengo Chegaria no Diego Ribas e diria assim Vem se aposentar aqui Voltamos para a Série A Comando no meio de campo Ele dá uma conversada com a gurizada Porque o Diego Ribas 32 anos do Bruno Henrique Diego Ribas é muita bola E no Flamengo ele sobra Porque os caras são melhores que ele Porque realmente o Flamengo tem uma seleção Mas o Diego Ribas sobra Camisa 10, sempre que entra em campo é capitão 37 para 38 Joga demais Parabá professor Tu me ativou uma memória agora 38 anos Tu certamente tu viu o vídeo né Depende Todo mundo viu o vídeo que ele Tagou na cabeça do Gabriel Barbosa Quando o Gabriel falou alguma coisa Ou sei lá o que bobagem que fez O Diego amassou O Gabriel Barbosa Que é o maior salário do Brasil Ele amassou o Gabriel Tipo assim ó Tu fica no teu canto E tu joga tua bola quieto Quando a gente ganhar Tu fala alguma coisa Fica na tua Tipo assim ó Meu Tu me ativou essa memória É por isso que eu falei E na corrida É por isso que eu falei Tipo Dentro desse contexto todo Que a gente está dizendo De trazer mentor Trazer um cara que seja interessante Que consiga dar uma ajuda Para os caras Que são informação E que dentro de campo Ainda tem a bola para jogar Eu acho que o Diego Ribas Seria um nome muito legal Para pensar num final de carreira Não estou dizendo para botar ele Como centro cabeça O craque do time Estou dizendo para Traz o cara para o time E faz um plano de final de carreira Para ele Faz um plano de final de carreira Que entre aspas Tu gastaria com o salário do cara Exato É bem grosso modo Eu não estou dizendo para pegar 30 milhões e gastar no Diego Ribas Seria uma loucura O cara tem quase 40 anos Mas ele é um cara De quase 40 anos Que sempre cuidou do corpo Que sofreu alguma lesãozinha Que outra no Flamengo Ele teve uma lesão no tornozelo Vocês lembram? O tornozelo dele virou para trás Foi uma coisa absurda O que aconteceu lá E que até aquele ponto Ele era titular absoluto do Flamengo Aí ele saiu do time Para tratar a lesão Ele volta e tal E aí ele começa a jogar de volante Ele joga de segundo volante Ele joga de meia Cara, ele ajudou muito o Flamengo E mesmo no banco de reservas Ele tem esse espírito de liderança Que eu estou dizendo, sabe? É o sentimento que a gente tem Pelo Maicon O Maicon não é o centro do time O Diego Ribas Talvez não fosse o titular absoluto O centro do time Mas eu traria ele Para ser um final de carreira Muito legal Tem outro Marião Eu achei ele muito a volta Tem super chat aí Tem outro cara O Diego Sobre o Diego O Diego já está Num fim de ciclo Claro e evidente Lá no Flamengo A torcida já está Pegando no pé dele A torcida tem uma ideia De que ele manda no clube Teve um episódio agora Recente com o Venegro Casagrande Que ele chegou Aí Olha aí o Jornalista Ele é treteiro Ele é treteiro Ele tem essa E a torcida comprou Pelo Venegro A torcida meio que Tipo, cara Não quer mais ver o Diego lá E tu falou de goleiro Vem se aposentar no gremião Diego Se o Santos cair Ele vai para o Santos Tu falou de goleiro 37 Tu falou de goleiro Tem outro goleiro Que está encostado no Flamengo Que é o Diego Alves Que é um jogador Que eu acho que entra Dentro desse teu perfil Ah tá, vamos trazer 2019 Para 2023 Mas é um goleiro Eu quero o Everton River Mas olha só O Grêmio tem a camisa Mais bonita Do Brasil Aí ano que vem O Grêmio apresentando As camisas Com o Lucas Silva E o Diego Ribas O que melhora esteticamente O time com o Diego Ribas O Matheus Burgell Colocou aqui O superchat Que o Maranhão se referia Ah Porto Alegre Porra Ah meu Olha aqui Acho que Acho que se pegar a ideia Do César É adicionar uma lavagem cerebral Nos jovens Estilo laranja mecânica Assistindo os gols do Renato Renato vai dar bom Renato Cara é Renato 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 Vai dar bom Boa Matheusão Tamo junto Tamo junto Cara Eu acho que a questão Até do goleiro Talvez seja mais polêmica Porque trazer um goleiro Trazer um goleiro Vira Só se fosse o Dida Vira uma sombra E uma pressão Para os moleques Vira uma sombra E uma pressão Para os moleques E a qualquer erro Ia bancar Para o mais experiente Só que a questão Meu Que eu falo De trazer um goleiro Era nem do tipo O Diego Ribas Diego Ribas Agora ficou a imagem Do Diego Ribas Na minha cabeça O Diego Alves Nem seria o Diego Alves Seria um cara Tipo assim Porque o Diego Alves É tipo Barbola Tipo Neuer Era trazer um cara Tipo o Jailson Tipo o Jailson Que era do Palmeiras Cara extremamente experiente E profissional Que numa necessidade Extrema Iria entrar no jogo Iria dar conta do recado E iria ser muito bom mentor Para os goleiros Tá ligado Cabeça no lugar Se tem uma coisa Que o Jailson tem É cabeça Não A ideia é trazer um cara Para mentorar os goleiros Para colocar a cabeça No lugar E para fazer os guris Jogarem mais bola E eventualmente Dar aquela sombrinha Eu vou falar um negócio Para vocês O passarinho viu achando Que eu estava falando fisicamente Mas eu estava falando Do Jailson Também na questão Tchau 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 Tchau